Eu me chamo Iacema Sacramento e trabalho aqui e começo há mais de 25 anos. Sou conhecido como Mazinho, Mazinho do Relógio. É um prazer trabalhar aqui e depois que já tornou, melhor ainda. Na verdade, muitos desistiram. Achava que não ia chegar o ponto que chegou, esses benefícios que a professora trouxe pra gente. Esse locamento que a gente trabalha aqui se tornou um shopping, é como se fosse um shopping. O comércio tá voltando a ser o que era antes. Tá tendo mais movimento, mais pessoas transitando. E essas localizações de cada prédio desses, cada obra, cada arte, lindíssima. Eu amo aqui, eu amo. Eu sou Marcos França, tenho 42 anos, morador do subúrbio de Cajazeiras. Trabalhar no comércio é como revisitar a nossa história. Acho que o Brasil começou aqui. O Hub, ele é um ponto de conexão entre empresas e empreendedores e toda uma cadeia do empreendedorismo da cidade. Cada dia que passa aumenta mais pessoas querendo inovar, trazendo novas ideias e aplicando com a conexão que o Hub pode proporcionar. Aqui as pessoas trazem suas ideias e viram oportunidades. Com o Hub e agora com o DOCA1, sem contar de diversas intervenções que a gente tem pelo bairro, a gente renova, a gente dá uma vida nova a esse bairro que tem coisas tão interessantes e, ao mesmo tempo, Salvador inteira cabe aqui dentro. O Polo de Economia Criativa, DOCA1, vai se resumir a um espaço para salvaguardar e impulsionar a economia criativa da cidade. Quando é a economia criativa, a gente entende tudo o que usa, bebe da criatividade para gerar valor econômico. A gente tem aqui aproximadamente 2.800 metros quadrados de área construída. São 25 módulos com auditório, que vai ser todo para aplicação de restaurantes, estúdios. Já se percebe esse movimento aqui no comércio e, cada vez mais, a gente vai entender essa vocação criativa da cidade e o comércio como um ponto de troca e um ponto central, um epicentro desse movimento. Sem contar que trabalhar aqui no comércio com essa vista linda da Bahia de Tôrbos Santos, isso aí já acalenta o coração de qualquer um. O elevador está lindo, facilitou demais a vida de todos. Esse elevador está parado há mais de 50 anos e nem parecia que era um elevador. Estou apaixonado, porque a gente fez uma rua, mais turismo, lindo, maravilhoso. O centro está mudando e o centro vai mudar muito mais. Isso faz parte de um projeto estratégico da prefeitura de ocupar novamente o centro e dar vida a esse espaço. extremamente importante e rico para a nossa cidade. Então, a prefeitura, através de diversos projetos, visa dinamizar esse espaço e oferecer ao cidadão e ao turista um espaço qualificado, com projetos extremamente importantes e que dá robustez ao turismo cultural da cidade e novas opções, tanto para o morador quanto para o turista. Nossa economia básica é o turismo, que é a geração de emprego e renda, isso é muito importante para a nossa localidade e a gente percebe que isso está acontecendo. Preservar a história, valorizar o presente e construir o futuro. Essa é a grande transformação que está acontecendo no comércio e que está mudando a cara de Salvador e a vida de milhares de pessoas que trabalham, moram ou visitam o coração da primeira capital do Brasil. Música 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 Música